Salve, salve galerinha! Notícia quente aí de última hora, o Palmeiras vai jogar a final no domingo mesmo e no Allianz Parque, ou seja, não precisa mais ter choro, não precisa mais ter polêmica, não precisa mais ter queda de braço nos bastidores, né? Porque o clássico já tava rolando por baixo dos panos aí, né? O São Paulo aí no seu direito, né? Reclamando da possível mudança de data, querendo que fosse cumprido o regulamento do campeonato e o Palmeiras tentando puxar o jogo pro sábado pra poder, né, depois o show acontecer lá no Allianz Parque sem nenhum problema. Acontece que o São Paulo não quis fazer acordo, o São Paulo não quis abrir mão de jogar no domingo mesmo e é aquela coisa, né, cara? É questão de bastidor, talvez se fosse o contrário, não sei se o Palmeiras faria o mesmo ou não, mas pode ser que sim, mas é aquela coisa, eles falam dali, a gente fala daqui, eles jogam de lá, a gente joga daqui, os caras acham um absurdo a gente querer mudar o clássico por um dia, eu acho que é choro, eu acho que é medo de jogar no Allianz. Então, cada um fala o que quer, é o clássico, né, já começa quente, já começa apimentado, já começa com provocação dos dois lados e vamos provocar daqui também, né? Mas enfim, fato é que a Leila foi muito bem nessa, na verdade, né, brincadeiras e rivalidade à parte e tudo mais, esse era um problema que o Palmeiras mesmo tinha que resolver. E aí já passou da hora de ter um, sei lá, cara, um plano diferente pra esse tipo de acontecimento, né? É inegável que o contrato do Allianz Parque é perfeito, é muito bom, é muito rentável, é ótimo pro Palmeiras, ninguém duvida disso, né? Só que tem o ônus também, que é a questão dos shows, quando tem show você precisa ceder o Allianz. Mas eu acho que, de repente, o Palmeiras podia ter olhado de um outro jeito, né, pra esse planejamento, porque já se sabia mais ou menos a data da final aí há um bom tempo, então o Palmeiras poderia ter agido de uma outra forma. De qualquer jeito, independente de qualquer negócio aí, a Leila tratou diretamente com o CEO da WTorre e conseguiu com que a final seja jogada no domingo e aí depois os caras, sei lá, se matam aí pra montar o palco, sei lá, o que vão precisar fazer pra... vão ter menos tempo, né, do que eles queriam pra montar essa estrutura, mas vão ter que dar um jeito, né? E aí tem as falas da Leila aqui e eu achei que ela foi muito bem, ó, ela falou aqui, ó, Isso é verdade, cara, isso não tem a ver só com esse caso do São Paulo, não, tá? Não vou, obviamente, reduzir tudo a esse... a esse entreveiro aí que a gente teve nesse início de decisão. A verdade é que o futebol brasileiro eu acho que não tá pronto pra uma liga não, porque os times só pensam neles mesmos, só pensam nas vantagens que eles podem ter e nunca os clubes pensam em estar junto, né, pensando pelo bem do futebol e falar Pô, beleza, eu vou apoiar aqui porque lá na frente eu posso precisar de alguma coisa e esse cara aqui provavelmente ele vai me apoiar também. A gente lembra aí da questão do calendário do Palmeiras, que tava insano na temporada de 2020, a resposta que a gente teve aí das federações foi, ah, quem mandou ganhar tudo? Agora se vira, agora joga e dane-se, né, e uma série de times sem prestar nenhum apoio aí ao Palmeiras, depois o Flamengo acabou passando por uma situação mais ou menos semelhante e é assim, cara, enquanto tá no dos outros é sempre refresco, quando acontece com o meu eu vou chorar, mas os clubes nunca se organizam, né, nunca se alinham pra realmente tomar decisões em conjunto em benefício próprio dos clubes, né, não tô, de novo, não tô atribuindo isso ao São Paulo, já aconteceu diversas situações no futebol brasileiro e tô falando de todos os dirigentes no geral, tá, coloco até os do Palmeiras no meio, é uma pena que a gente não consiga se alinhar minimamente pra realmente pensar no bem-estar aí dos torcedores e dos clubes, né, a gente acaba, muitas vezes os times acabam entrando em rota de colisão com as federações, mas sozinho, né, os outros não vêm junto pra que as coisas realmente mudem e melhorem, enfim, uma pena, mas rapaziada, o negócio é esse, o Palmeiras vai jogar no domingo e vai jogar no Allianz Parque, beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!